Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pra não perder o costume, né, trazendo aí mais uma vez, né, pra vocês Mais um local aí, uma grande empresa, uma grande loja aí de diamantes, joias Aceitando Shiba Inu, né galera? Então, meio a queda, a galera ainda quer aceitar Shiba Inu Alguma coisa tem aí nessa história, olha só Porque se pudesse derreter de uma hora pra outra O pessoal nem ia se arriscar tanto não, através da BitPay Olha lá, Shiba Inu agora aceito pela coleção de joias com sede em Nova York, né Através aí da BitPay, galera A provedora de serviço de pagamento BitPay anunciou que uma coleção de joias com sede em Nova York A Super Jailer agora aceita criptomoedas Shiba Inu, inclusive, através da BitPay Aí eu não sei, mas eu acho que a pronúncia deve ser dealer, né Não sei, tá, mas bora lá Além do Shiba Inu, a BitPay suporta as principais criptomoedas como Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, RapidBitcoin e 5 moedas estáveis atreladas ao USD O BUSD, DAI, GUSD, USDP e USDC Pô, Shiba Inu aí, ó Tá bem na fita, né Porque fora ela, só essas outras criptomoedas aqui que são consideradas grandes que estão sendo aceitas, né Então Shiba Inu é grande também, né galera Isso implica que os detentores de Shiba Inu agora podem comprar diamantes, anéis e outras joias oferecidas pela coleção de joias de Nova York antes do dia dos namorados A comunidade Shiba também está se preparando para a festa de queima de 5º dia dos amantes do Shiba, agendada para 14 de fevereiro O BitPay é o maior provedor de serviço de pagamento em Bitcoin e criptomoedas do mundo Lançado em 2011, o BitPay se propôs a mudar o setor financeiro enquanto o Bitcoin ainda estava em seus estágios iniciais Tornando os pagamentos mais rápidos, seguros e menos caros em todo o mundo Em dezembro de 2021, a BitPay anunciou a integração do Shiba Inu em seu aplicativo da carteira Permitindo armazenar, comprar, trocar e gastar Shiba, né Aí aqui está falando também um pouco sobre a festa de queima, tá gente, do dia dos namorados aí de Shiba Inu A U2Day informou anteriormente sobre as próximas festas de queima de Shiba programadas para janeiro e abril Conforme indicado no roteiro, a campanha de produtos Shiba Lovers está atualmente em andamento de 14 de janeiro a 14 de fevereiro De acordo com a Bigger Entertainment, 80% dos lucros das compras de todos os amantes de Shiba serão usados para queimar Shiba Um total de R$ 94.756.430, gente Cara, é muito Foram queimados de Shiba aí, ó, 94.756.430 Shibs adicionados ao Shiba e Bunny Antes da festa de queima do quinto dia dos amantes de Shiba e com visto no site da Bigger Entertainment A queima de fichas Shiba Inu, né, as removens permanentemente do suprimento circulante para aqueles que não sabem Então galera, duas notícias muito boas, tá, que é essa loja aí lá em Nova York, né, que trabalha com produtos ali Para uma classe bem mais alta, né, para socialites aí, né, diamantes, jóias, tudo aí relacionado a essas preciosidades caras que só aqui um dia Quem sabe, né, se Shiba Inu valorizar aí você vai poder comprar também, aceitando aí Shiba Inu, galera Aí você vem aí com a informação a respeito das queimas aí do dia dos namorados, né, dos amantes de Shiba Inu E de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né, galera Vocês têm que ficar atentos aí, Shiba Inu, ela nunca tá parada, sempre tá acontecendo alguma coisa Então pra não perder o costume, pra trazer informação pra vocês aí a respeito de Shiba Inu Trazendo essa matéria muito importante aí da YouTube Day Fiquem ligados, galera, se você gostou do conteúdo e se inscreva no canal Deixe seu like, seu comentário, pode ter certeza que antes de postar qualquer matéria, trazer qualquer criptomoeda Eu fico ali investigando pra saber pra vocês ali o que vale mais a pena, o que não vale tanto a pena, tá Pra trazer aquela segurança aí, mesmo sendo informação e opinião minha, beleza, galera? Então, deixa um forte abraço pra vocês aí e até o próximo vídeo E não se esqueçam, hein, deixe o like aí se você gostou do vídeo e a hashtag Shiba Inu Um abraço pra vocês!